Acelera o carro, motorista, olha aonde está. Olha a defesariante. Ai ai ai, já ganhou um presente, já foi bater os pneus, já tomou uma água. O melhor presente que eles não tem é a vida, a vida. Todo dia é aniversário do carro, por isso que eu nem ligo o negócio de aniversário. Se acordou meu amigo, é seu aniversário, você está vivo. Esse é um aniversário bom, é você estar vivo, poder fazer as coisas. É coisa boa demais. Tem que agradecer sempre a Deus pelo seu aniversário todo dia. Beleza? Já calma, eu vou ter um plano, motorista. Eu falei no vídeo passado aí, negócio de Castro Alves, Alves Castro. Rapaz, eu estou doido até agora. Tem hora que eu confundo as coisas mesmo, normal. Aí estamos chegando aqui em Cristino Castro, certo? Até falei do meu amigo lá de São Paulo. E a gente sempre conversa e fala aqui, passa lá em Cristino Castro, motorista. Eu já passei ali e tal, né? Então é isso da viagem. Mostro aqui para vocês. Vira a cama, bora conosco. Fica aí, bec, bec. Vira a cama. Vira a cama, bec ultra espéciejo. Vamos lá com a cama, a cama e a morte. Vamos lá mais, mas é... É queiro muito Vixe, é fedorente, acabei de última régua depois, não sei? Então, vamos ver isso aqui, como fazer? Bora! Cristino Cartes, seja muito bem-vindo A mais um vídeo no Piauí, aqui em Cristino Cartes Vai passando aqui É... aqui tem uns miguinhos Ali não tinha nada, né? Tem uns miguinhos, fica bem-vindo Tem uns miguinhos, fica bem-vindo Tem um aparelho nesses campos aí, você vê muito de macaquinhos Puxa, que carreira é essa? Pareira de carreira Vamos ver aqui Ó, terceiro maior lençol freático da América Latina É aqui, viu? Só para vocês terem uma ideia Eu sou Uma enciclopredia É, eu sou Enciclopredia diz coisas aqui, né? Pela idade inteira Geografia, né? Enciclopredia aqui, tá? Na frente Na frente, o dufo da água para cima é grande É aqui É verdade Aqui o lençol falou, onde você quer Vamos lá que sai água aqui O negócio aqui é topado É E a água aqui é Abençoada mesmo O local aqui é Abençoada, né? Não sei porquê É... Que não tem... É muita largura aqui, viu? É Deve ter até próximo aqui Mas... Você imagina Com esse aqui Abençoada 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 Você para nessas... Nesses... Nesses local aqui Até tem muita piscina É matando saudade de Cristino Clássico, viu? Ahn? Celerada Fizerada Pretona Bonitos esses carros pretos aí Caminhonete preto, né? É Tinha saída aquela Amarok preta, né? Bonito Tem ela azul também que é bonita Uma azul, né? Uma azul sempre bonita Eita Eu ia pro colégio com DCI Lá em Brasília tinha DCI 364 Esse aí era executivo Pelo modelo dele Não era convencional Tá vendo as cadeiras lá Pelo modelo dele era executivo Lá em Brasília tinha Aí você tinha que pagar a passagem um pouco mais caro A placa dele é L Alguma coisa lá do Rio É Rio de Janeiro Casa dos acessórios Hoje em dia Esse negócio Esse ramo aí de celular Isso não é verdade? Rapaz, todo mundo Tem um celular pra arrumar Tem um celular pra comprar Pra vender Uma bateria pra trocar Uma bateria pra comprar Inclusive bateria Vê se eu consigo comprar aquela bateria lá Você falou Portátil Mas tem pra Motorola também? Todo lugar Pra ter de celular É? Bateria portátil Ela é o seguinte Ela é Ela tem entradazinho USB, entendeu? Aí carrega É, velho Ela tem entradazinho USB Você coloca seu Tapa de celular lá e pronto É, né? É É Vou ver se eu arrumo esse negócio aí Pra nós não ficar sem Sem energia de vez em quando Hum É, a placa solar É, o 103 É Esse é o primeiro 103 Esse aí ó É Esse é o 103 Só que ele é 320 cv Não é 360 não Esse aí pode olhar Que ele deve ser um 92, 93 É, o Siles aí É, o Siles aí Cristiano É Cristino, filho Cristino, né? É É É Cristiano É Isso é de relança Deve ser alguma loja Estou chamando Pronta não Deve ser loja Falando quanto a gente tem Olha lá Olha lá Na frente ele tem um Uma plaqueta ali mesmo Vou mostrar o seu Arrumadinho, né? Arrumadinho, né? Uhum Arrumadinho, né? Arrumadinho, né? Arrumadinho, parece um castelo Um FHZ um Teto Alto Teto Alto é bonito É mesmo Né? É É Eu não comprei um desses aí Teto Alto É Mas se vim com as duas câmeras aí É, com as duas câmeras Tem que comprar Completinho com as duas câmeras Completinho Aí fica de bom, hein? Ou É Pra viajar fica bom Vai entrar três pessoas, né? Sim Com certeza Só com o ZFH novo Olha lá Vestindo o carro O ZFH novo não vem mais com cama em cima Esses novos agora não vem mais Tudo bem É opcional, né? Não, não Na verdade Os LC agora Que é o novo Que é o luxo completo Ele não vem mais É a série Ah Em cima tem o maleiro Porque antigamente não vinha maleiro, né? Aham Aí agora vem o maleiro em cima Na verdade vinha o maleiro Só que é pequeno, né? Agora vem o maleiro maior Mas se quiser pedir com a cama vem, né? Eu acho que não Vem porque o do Bruno Garcia vem E o dele é E o dele é Mas o dele é diferente O dele não é o LC Ele deve ser Ele deve ser o top class É o É o O seco dele é o que doa tanto É o luxo É Deve ser o LCT Tem uma outra É o top É diferente É Aí já é um E ele tem um maleirozinho mesmo Em cima da cama tem um maleiro É Não mas Pois é Mas Ele mostrou um vídeo lá para o pai dele por mim Aham Pois é Tá um copia do lado esquerdo aí Olha lá Cristino Castro O que acontece É Deve ser o Existe um luxo completo Super luxo eu acho É Acho que é SLC Super luxo Completo, né? Depois eu vou ver lá com o pessoal lá da mão Lá pra saber Mas Existe um Que aí é É É um top Entendeu? Ele é diferenciado Aí ele vem com sensor É De distancia Ele freia sozinho Ele Ele tem as câmeras É Isso Entendeu? Ele é diferente O A suspensão é diferente É O Como é que fala? Tudo que tem no luxo completo Tem nele E tem mais coisas ainda É Entendeu? É um monte de sensor Tem sensor Pra medir Tuta é gente Sensor de sono Às vezes você vai passar aqui Uma faixa dessa aqui ó Dependendo Se você cair pro lado esquerdo Daí ele começa a apitar Pi 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 Sensor de distancia Olha lá Ele aumenta algumas coisas Que pra mim No meu ver Não há necessidade E fica muito mais caro Por isso também Mas no caso dele O cara que quer mostrar Novidade Assim Quer mostrar assim Uma coisa nova Eu acho que ele fez uma parceria com a Bolsa Pois é É Eu acho que ele está na parceria É Ele vive fazendo propaganda É E o cara vai Agora É constante Você vai fazer propaganda Do que você realmente Se sente bem Sim É melhor E lá Você se sente bem Exatamente É porque você não tem como Contrariar um Um colega aí Você vai E o cara comprou o caminhão Ah Esse caminhão Você quer Isso é bom O caminhão lá É Não sei Quem era a Volvo Quem foi a Volvo Meu Deus Hoje em dia Hoje em dia Você está louco Você mesmo O caminhão melhorou demais Os caminhões de fogo Os velhos aí Você vê depois que Saiu do EDC Foi para essas cabines aí Do FH Melhorou demais Você está doido É Tecnologia muito avançada Não é Sim É Esse caminhão freia demais É É Ele desce correndo Não O terceiro estágio Lá Do copo copo dele Lá Faltando parar igual freio normal Mas para mesmo Ele assim A cabine Se você apertar ele de verra A cabine vai assim Lá na frente Mas sabe o que acontece Não Deixa eu explicar O freio motor Ele só funciona Se você fazer com antecipação Sim Esse aqui também faz Se você quiser Não tem ninguém ali atrás não né Quer ver ó Vamos supor que eu quero pagar Parar nessa placa de 80 Vou colocar lá atrás né Mostra aqui Só que tem um queromoro ali Ele não precisa ficar no freio Ali é um queromoro né Não é não Não é não Antes de mostrar aqui Esse aqui também para Sim Só que você tem que fazer tudo Com antecipação Ele para e fica assim Na frente do carro da bola Entendeu É só que o freio motor dele lá é diferente né A não ser que ele tenha retardo né Eu não sei Eu sei que parece que ele é no cabeçote Porque tem Volvo também com retardo Parece que o freio motor dele lá foi no cabeçote Então Não é igual esse aqui Se for o Weber Só existe dois Retardo ou Weber Mas tem Volvo também com retardo Que eu já vi o Giovanni falando Teve um lá que o Giovanni arrumou lá E tinha E tinha E tinha Retardo Aí eu nem vi Estava falando Estava falando Estava falando Que eu nem vi Estava de olho nesse trator aí O que a gente estava comendo era do trator Ele vinha um carro de lá para cá né Aí o que acontece O retardo também freia aí Só que os retardo são mais estágio O Volvo ele tem o 1, o 2, o 3 E o B que seria o Onde ele vai reduzindo marcha E ligando o freio motor né Entendeu E é bruto o freio E é bruto Mas é Quanto mais novo melhor Quanto mais novo freia mais Claro Eles vão melhorar o freio motor Com certeza né Você vê que o Esse aqui não tem né Esse aqui é 2013 Ele não tem aqui o símbolo Aqui só fala só Do freio motor né Já o novo Ele tem um símbolo aqui ó Do infinito Aquele 8zinho de lado sabe Que ele não para Você pode usar ele sem parar Entendeu Por que isso Porque esse caminhão Esse motor desse caminhão aqui ó Ele tem a O tucho O tucho dele aqui Ele tem uma Uma cabecinha Que é onde bate as válvulas ali Entendeu Já o tucho do mais novo Ele é reto Diferente os tuchos Então você vê Vai só melhorando né É Só melhorando Cada cor Cada qual Vão se adaptando E melhorando Mas isso é muito bom E bom também Um asfaltos bonitas aqui ó Deveria ser todo lugar assim E aqui foi reformado Alguns anos atrás Poucos anos atrás Acho que o máximo Um ano e meio Tem dois anos não Tem algo isso aqui ó Que largueceu Que a pista mesmo Era só Não tem essa faixinha aí ó Tem essa duas partidas no meio Era só tá aí ó Tinha cortamento Não tinha nada Eles fizeram Então quando quer fazer faz né É melhor as piscinas aí ó É Vem e mostra pra vocês Vem e mostra pra vocês Vem e mostra pra vocês Vem e aquele jorra água aqui ó Senão já passa Tá começando Mas é bom e bacana ó A gente vê isso né Aqui ó BR135 KM 322 De frente Agora sim De frente pra Bom Jesus Do Piauí né E de mostra pra Cristino Castro Então já ia falar Castro Alves de novo Onde é que é Castro Alves Que eu não me lembro Comenta aí Esqueci Eu acho que ela furava Castro Alves Tem vários lugares Esse fio pareceu Sebastian Oi Pareceu Se eu fosse andando Nessa casa minha Eu ia dar um rede Amei mais que eu ir Perigo É bonito roubar um copo novo né É novo Novo 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 é novo Isso é isso Quem Quem assistiu a live Do dia Do último dia Trinta Do seis Faça lá pra assistir A nossa live A gente fez uma live Eu e o Vinicius ali Falando sobre caminhão Sobre caminhões Mais velhos e tal Sobre o Scania Foi uma live Foi uma live bem interessante Várias pessoas Que participaram aí Interagiram Ficou bacana O vídeo Dá uma passada Algumas novidades Temos TVT agora Na quinta-feira Não deixe de participar Passa lá Deixa um comentário Pra ver Que vídeo você quer aí Nos próximos vídeos Isso é Bastante relevante Pra nós Soma muito Pra gente Pra poder levar um conteúdo Bacana aí Pra vocês Beleza? Já acaba Com até um plano de motorista Aproveita do vídeo Não ficar muito longo Vamos despede né Vamos despede Vamos despede Beleza? Valeu gente Até o próximo vídeo Se assim Deus nos permitir né Bora como era Isso não era o carro É o motorista Olha A onça Valeu gente Obrigado pelo carinho Bora bora Tchau 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 Tchau